Nas imagens das câmeras externas da joalheria, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam no local. Eles se passam por clientes e conversam com o funcionário. De acordo com a PM, os suspeitos anunciam um assalto e simulam estar armados. Neste momento, o funcionário reage e coloca os bandidos para correr. Os criminosos, então, entram neste carro branco que havia sido roubado pouco tempo antes e que aparece nas imagens. Veja que, por causa do trânsito, os bandidos têm dificuldades de sair do local. Neste momento, populares cercam o carro e começam a atirar objetos no veículo. Os homens tentam, de toda forma, sair com o carro, mas acabam desistindo e fugindo a pé. A PM conseguiu localizar os suspeitos de 22, 25 e 28 anos. Dois deles estavam dentro de uma caixa d'água. Segundo a polícia, eles saíram de Campinas para roubar joalherias em Lavras. Os homens foram presos.